Você é uma obra-prima que me planejou Com suas próprias mãos, Senhor A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Os olhos do pai Você é uma obra-prima que me planejou Com suas próprias mãos, Senhor A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não me lija mais Princesa, linda demais Perfeita aos olhos do pai